Qual foi da vossa carreira, e eu julgo que já uma vez fiz essa pergunta, mas não me lembro da resposta, qual foi da vossa carreira o momento que se vocês pudessem alterar, tinha alterado, e o segundo dos pilotos todos que correram, aquele que acham que foi mais competitivo e com quem vocês mais aprenderam? Duas perguntas, portanto. Qual era a primeira? A terceira pergunta é o comprimidos para a memória. Manel, começa a partir. Quais é que usas? Eu, por acaso, felizmente, corri com bons pilotos, com excelentes pilotos, na Fórmula 1, e que tiveram na Fórmula 1, e que têm... Isto é questão. Sim. Mas eu, começando na primeira pergunta, respondo, era o que é que podia alterar em termos de carreira, o momento, aquela fração de segundo, poderia ter alterado alguma coisa, e eu recordo-me que, eu não gosto de dizer isto, eu já estou farto disto, desta conversa, sempre para Alonso, 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 mas, pá, recordo-me que ele foi para a última corrida, em Valência, e testei o campeonato com ele, pá, é um campeonato difícil, olha, estava o nosso amigo Águas, estava, estava uma data de espanhóis, o Garci, um miúdo muito bom com a hora e não gente desta, mas era companheiro de equipa do Alonso, estava o Alonso, os franceses, pá, estava a imensa malta, o Shakhtar, o filho do Shakhtar também, pá, e foi um ano em que eu meti tudo, era, treinava, preparação física de manhã à noite, e sei lá, e... e estava dois pontos à frente do Alonso no campeonato, a grelha de partida, o Shakhtar faz o primeiro, o segundo Alonso em terceiro, arrancamos, pá, e os tipos de trás, há uma molhada enorme, na volta seguindo, passamos na reta da meta, bandeiras amarelas tudo quanto é lado, gruas a retirar carros, pá, e eu, para não bater no Shakhtar, desacelero, vem o Alonso, zzzum, passando pela direita, quase metes ao lado do Shakhtar, não passou, não sei o quê, pá, e eu pensei, bom, isto está, foi claro, toda a gente viu, está, à partida tem isto, ganha também, para ir na curva, a seguir ao final do arretamento, tem um cotovelo, pá, que era muito fácil eu entrar pelo gajo, e eu tive que, vou entrar, vou não entrar, mas, pá, isto foi demasiado claro, se eu bater nele, vou ficar com o nome muito a sujo, é pá, este gajo ganha porque eu, sei o quê, era, pá, burro, devia ter feito, devia ter feito, tinha ganho o campeonato, pá, o prémio era fazer um teste de fórmula, que ele depois fez, 15 dias depois, em Jerez, na Minardi, não sei o quê, e eu acho que isso foi, pá, não naquela altura que eu até podia tirar proveito de ter ganho um campeonato importante na altura, porque o Gene tinha ganho no ano anterior, era piloto de Minardi, até me estava ali a querer dar uma ajuda também, porque preferia, obviamente, ter um português lá do que ter um espanhol, e não sei o quê. Então, naquele momento pensaste nisso? Como? Neste momento pensaste nisso? Nesse momento, não. Ou pensaste depois? Não executaste? Não, isso fiz depois, ou pensaste depois. Ah, então, foste muito lento, mas mais lento, mas muito depois. Fui lento, fui lento. Aquilo era logo. Não, mas, pá, porque, parvoíssimo, minha, de... Vi acontecer isso muitas vezes. Não estava na tua cabeça, vi acontecer estas situações. Eu, na Campeonato de Fórmula Foro com o Nicas, fiz disso. E continuamos a ir a almoçar fora. E, somos amigos a mesma. Não, mas enfim, não, digo mais, e vi muitos pilotos a fazer, e vi o Senna a fazer, vi... Vim na Fórmula Opel, por exemplo, o Mark Campos com o Tom Corona, ele também vi fazer. E hoje em dia? Pões alguém fora ou não? Pronto, por aquela situação é de fazer, não é? Agora sim. Agora punhas. Agora sim, agora punhas. Mas, em relação ao piloto, mas, em relação ao piloto? Pá, piloto, eu achei que... Corri com muitos, corri com, olha, o Trulli, o Heidefeld, o Alonso, pá, mas quem me chamou, que assim, piloto forte mesmo, e que, pá, que... Tu punhas-te lado a lado, lá no retão, no final, e aquilo era lado a lado a ver que era o último a travar, e não dava. Como ele não dava, que era sempre o único, que era o pai do Verstappen. Era o Józ Verstappen. Pás, o gajo era... Sim, era animativo. Era, era loucura. Pás, até acabar a corridas em três rodas, o gajo acabava a corrida, batia no muro, e ia no muro até a cortar a linha de metting. O gajo era um cão. Não dava para testar uma travagem com ele, porque já sabias, e, pá, porque iam os dois fora. Não dava. E, pá, acho que ele guiava muito. Era destemido e muito, era muito... Depois, se calhar na Fórmula 1 foi demais, mas ele em Fórmula Opa, ele na Fórmula 3, não foi com a Fórmula 3, na Fórmula Opa, e no Fórmula 3 chegou lá no primeiro ano. E o primeiro teste que ele faz de Fórmula 1, aqui no Estoril, lembra? Eu estava a ver, foi no Aeros, tinha acabado o grande prémio cá em Portugal, o gajo no teste fez logo melhor que o... Não sei se era o Warwick, os pilotos, os equipos oficiais, mas o gajo, pá, era um destemido, o gajo chegava lá, adaptava-se muito bem. E bateu aqui, mas ele era um trabalho de casa bem feito, também, à Brasileira. É, tinha seu trabalho ao Jan Lammers, o Jan Lammers fez um trabalho. Não era o Jan Lammers, era o agente dele, era o... Ruppenberg, ou não? Era o que tinha feito... Ruppenberg, era o Ruppenberg. Ruppenberg, era o Ruppenberg, era o Ruppenberg. Mas era o Verstappen, achei que foi assim, pelo outro meia, como chamou. E, Diogo? Primeira pergunta, o que é que teria feito de diferença? Além de não mudares para o gol, não devias ter mudado? Não, não, não é essa, por acaso não é essa. Há bocado estávamos a falar da ajuda, da experiência de pessoas mais velhas, que nos possam abrir as portas, aqui e acolá. Não é só isso que é importante, é o trabalho de casa. E eu acho que, se pudesse voltar atrás agora, era isso que eu fazia melhor, o trabalho de casa. Acho que a estratégia para a corrida, a estratégia para o campeonato, a estratégia para os treinos, isso só se consegue obter de alguém com muita experiência. Eu não tinha, na altura, enfim, ainda éramos semi-profissionais, não havia o profissionalismo que há hoje em dia. Isso eu fazia diferente. Apoiava-me em alguém, tentava pelo menos, e nós na altura não sentimos essa necessidade, e acho que peguei caro por essa falta de experiência. Relativamente ao piloto, a minha carreira é mais curta que a vossa. Sim, mas também tiveste um tempo muito alto. Sim, eu, a partir da Fórmula 4, quando fomos correr para fora, eu e o Pedrinho aqui andámos sempre na frente, ou quase sempre, pelo menos, e éramos grandes concorrentes. Parecia que aquilo era só dois portugueses e não havia mais ninguém. Parecia que não havia mais ninguém ali para bater. Portanto, eu tenho que dizer, por mais que me custe, que o Pedro era, na altura, uma pessoa que eu tentava sempre fazer melhor. Portanto, era talvez dos pilotos como que... Não estávamos na mesma equipa também, não havia aquele confronto direto. Claro, claro. Eu achei que tu estavas um pouco mais bem apoiado do que eu. E estava, podia ter sim. Em termos daquilo que eu referiai para mim. Mas isso faz parte do trabalho de casa? Claro que faz, claro que faz. Mas como piloto também te achava, depois foste perdendo de qualidade ao longo do tempo, claro, já sabe. E hoje é o que se vê. E hoje é o que se vê. Portanto, as pessoas nem vão perceber porque é que eu estou a dizer isto, mas nada, acho que sim. É isso. Respondendo às tuas perguntas, tu tiveste muito bem, agora passa para o Pedro e depois passa para o Pedro. É muito fácil falar de momentos, o que é que eu faria depois de ter acontecido certas coisas. Não, por isso é que a pergunta é feita, por isso é que eu te faço assim. É agora, como é lógico, eu acho que na altura. Mas mesmo voltando para aquela altura, com as informações que tinha, ou que tive durante a minha carreira, eu acho que não cometi muitos erros na carreira e não havia nenhuma estratégia que eu devia ter feito assim, porque as outras eram mais arriscadas. Se eu, quando entrei na Fórmula 1, tivesse tentado esperar mais um ano na Fórmula 3000, arriscava a não entrar na Fórmula 1. A opção que eu tive para entrar na Fórmula 1 foi a lote e, portanto, tive que ir para a frente. Há certas coisas que é difícil encontrar o momento de decisão. Eu acho que, mesmo voltar para a Fórmula 1 depois do meu acidente, acho que é uma opção... Mas a porta aberta tenta sempre. É, tendo a possibilidade de voltar, voltei. E, se calhar, perdi a minha carreira noutras vertentes, e para o DTM, eventualmente. Voltar para a Fórmula 1 pelo DTM, como... Nós queremos saber o que é que tu fazias diferente. Não é o que se fizeste bem ou se fizeste mal. É o que é que fazias diferente. Será que havia alguma coisa que fazias não? Não, acho que não se olhando para trás, não. Eu não encontro nada que teria feito diferente. Dedicação, tenho dedicação. Acho que... Acho que não há, assim, nada de especial da minha carreira que eu tenha cometido muitos erros perante os factos que tinha. Acho que não. Acho que... És um homem insatisfeito. Sou um homem satisfeito. Se eu olhar para a minha carreira, não tenho, assim, nenhum ponto... Casabas outra vez, casabas outra vez. Decisões, assim, críticas. Fazia tudo igual. Não me disseste, Pedro? Críticas. Não, hesitaste um bocado. Casabas outra vez. Lógico, sim. Deve igual. Agora, em relação aos pilotos. Casabas outra vez. Sim, deixa eu ver. Ah, pilotos, já tive muitos pilotos bons. Em várias fases da tua carreira, também, não é? Em várias fases. Várias fases. Não, e o engraçado é que tu, acontece um bocadinho, como eu, que na tonó ativo também, apanho pilotos de outra geração. Claro. Eu corri com o parente há relativamente pouco tempo. Com o piloto, para chegar. Ah, são pilotos que não fui. Corri com o parente. Corri, tenho que correr por milhões. Eu quero ouvir o piloto dele, também. Tens certeza um piloto. Não é que tu sintas que ele é melhor ou pior do que tu, mas que aprendeste de outro trabalho. De outro trabalho. De outro trabalho, ou que olhavas para ele, este tipo, é um gajo que faz isto e isto que eu gosto. Ah, sem falar em cenas e chumacas, não é? Porque começamos a falar de... Mas tu estás nessa posição. Estou nessa posição e, logicamente, o cinema era um... Isso são referências para toda a gente, não é? Estamos a falar mais de uma pessoa que esteve, claro, diretamente connosco. Imagina, no teu progresso enquanto piloto, imagina, na Fórmula 3000, na Opel? Temos tempo, pô. Não temos tempo, pô. Não tenho nenhum piloto que tenha... O físico é lá na Fórmula 1, quando chegou, chegou e foi mais rápido que eu e eu fiquei... Logicamente, um piloto arranja sempre desculpas daqui e dali e eu considero olhar para pilotos de outras equipas não me compara a eles. O piloto que temos que bater é o da nossa equipa, que o carro é igual. E o físico é lá na Fórmula 1 e foi mais rápido que eu e fiquei triste. Não gostei. Portanto, se eu tiver, assim, com um fronte direto, talvez tenha sido o físico é lá. E tu? Eu vou aos Estados Unidos buscar um rapaz que já morreu, o Greg Moore, que eu tive uma proximidade com ele quando cheguei lá em 93 e eles nos Estados Unidos fazem obais, nos kartes e Fórmula 4 já correm nas obais, tudo, fazem tudo, as obais para eles já vêm indo baixo e para nós europeus não, pô, eu cheguei lá, depois a Fórmula 1 já tinha corrido não sei quantos anos e tal e um tipo entrou na mesma equipa? Não, pô, um gajo chegaram-me ao Vale, nós, já com anos de corridas e pegaram um carro, pá, 480 cabalos, que era o Indy Light, e fazer aquilo tens que aprender muito, porque tu tens a grelha toda num segundo, portanto aquilo, para tu aprender, não é aprenderes a andar depressa, é aprenderes, pá, aquilo depois as voltas que tu dás, das tantas, chegas a Phoenix, ao Vale Phoenix, uma volta são 19 segundos e tu depois pela tua posição das mãos já sabes que tempo vais fazer, porque se dás um bocadinho mais, já travou as décimas, andas tanto que já sabes se vais fazer 19.1 ou 19.4, naquela volta, as rotações à saída, mais as mãos, pá, e vais abaixo e vais acima e a meio da volta para trás, a meio da curva já tens as mãos direitas, ainda te falta fazer metade da curva para trás, as mãos estão direitas, e o carro vai ao banking e vem para trás, faz aquilo sozinho, pá, e tu chegas lá já grande, já farto de saber o que é, corridas, molas, pá, e é tudo novo, porque o carro tem câmar positivo, câmar negativo, câmar, a roda de trás do lado de dentro é mais pequena que a roda de fora, as molas são diferentes, uns amortecedores, não acho que esta roda vai de boleia, a força está toda naquela, pá, o volante a direito está assim, vai assim, tu vais a contrariar o carro quando andas a direito, depois chegas à curva e ele, a meio da curva o carro, a filosofia é aquilo como um cone da estrada, estás a ver? A mão pequena deste lado, este lado é maior, e anda a rodar para ali, para fazer a volta toda, pá, afinar o carro, guiar o carro de presa, ir contra a parede, tudo isso demora, pá, e eu apreciava o Greg Moore, pá, porque era puto, não tinha carta para alugar carros, eu alugava os carros, ele vinha comigo e falava-me um bocado daquilo que eu não conhecia nada, e era um tipo afável, e pá, e eu nunca vi, pá, eu ficava de boca aberta de andar com ele nas ovais, a velocidade que ele tinha, era impressionante, era impressionante, eu era incapaz de fazer o que ele fazia, pá, não sei, as pistas ficavam cheias de borracha, uns marbles, fora da linha, e o gajo ultrapassava por cima, eu achava aquilo o fim do mundo, e depois deu-me uma alegria ver o gajo fazer isso e nos indicar, ao Paul Tracy, ao Emerson Fittipaldi, gajos que eram sagrados nas ovais, e o gajo entrou-nos indicar, e pá, fazer corridas monumentais, com tipos da pesada, porque ali a gente começava a achar, nós somos muito fracos à vira dele, mas depois ele foi para os melhores, e de facto, pá... Ele ganhou quantos campeonatos? Não sei, Pedro, ele ganhou o Indy Light, ganhou um ano no Indy Light, ganhou um, pá, e não. E lá que ganhou? Mas também ganhou dois ou três anos. Eu acho que ele morreu, pá, no terceiro ano, no Divi, pá, e... Ele morreu em 89. É impecável, um gajo fora de série. Era muito simpático. Um gajo fora de série e na pista, simpático, tá, mas na pista fora de série, ao baixo, o circuito de cidade já não era a mesma coisa, mas ao baixo nunca vi um gajo assim, nem os outros. E em relação a que carreira? Pá, carreira ali, de facto, eu tenho remorso, uma decisão que eu fiz nos Estados Unidos, em 94, e não ter assinado por uma equipe que me confunava muito e que falava muito que era a Tasman, que depois entrou-nos indicar no ano seguinte... Com o Canan e com o Alex Ribeiro, o Alex Ribeiro, e... pá, e ganhou correras, nos indicar. Steve Horn, um tipo da Nova Zelândia, o dono da equipe. Acho que fiz demais nele de ter ficado na mesma equipe, pá, e a outra equipe... Alex Ribeiro ou André Ribeiro? André Ribeiro. André Ribeiro. Que deixou, pá, que redeixou e hoje em dia... Não, nós recorremos ao Pelotos. Exato. E ele foi para lá. E ele foi para lá e... E ele entrou-nos indicar, pá, era uma equipe boa e eu devia ter ido para essa equipe. Foi uma pena ter ficado na minha equipe, porque nós lutávamos muito com a Tasman, mas a Tasman era um bocadinho melhor que nós, mas... Se calhar ainda estavas lá a correr hoje. Se calhar. Penso muitas vezes nisso. Penso muitas vezes nisso. Foi uma má decisão. Acho que... Voltando atrás... Mas ele não estava nesse ano. Se eu queiasse para lá, era eu e o Brian Aert. Não, ele chegou no ano a seguir. No ano em que eu podia ter mudado e eu mudei, era o Brian Aert. E ele que depois chegou no Brasil e entrou nessa equipe, como o Kanan. O Kanan e até pá, era em 96. Pá, era uma equipe boa e eu quis ficar na minha. Os gajos prometeram-me muitas coisas e... E o ano correu-nos bem, mas... Devia ter ido com outra equipe. Claro, Pedro, esta pergunta não se põe a ti, não é? Não, não. Um gajo melhor que tu, onde é que tu viste? Todos os pilotos, damos uma aterra... Ou ficamos aqui até às chingratadas ou não te lembras de ninguém? Bem, em termos de carreira, o... Se calhar começa até pelos pilotos. O Pedro disse uma coisa, que é muito aquilo que eu... Como eu vejo hoje, é muito fácil um tipo analisar à posteriori. Aliás, eu várias vezes... Mas há quem não sabe analisar à posteriori. Como já não sou só piloto... Aliás, nunca fui só piloto, mas hoje em dia faço muitas ações de coach, com empresas e... E uma das coisas que eu, precisamente, digo é este ponto. Uma das coisas que o esporte automóvel me ensinou foi, precisamente, tentar encarar um bocado a vida como uma ultrapassagem. O senhor quando a faz, ou faz ou não faz, não vale a pena depois a seguir arrepender-se, porque as coisas estão feitas. E naquele momento tenho que decidir. E se eu for ver o que fiz ao longo da minha carreira, sabendo hoje que houve montes de coisas, e vou dizer duas ou três que fiz, eu poderia... E acho que poderia ter feito de outra forma. Acho que com os recursos que tive, fui sempre fazendo as coisas relativamente bem. Há um ponto, sem dúvida, que, para mim, me marca e que, se pudesse voltar atrás, garantidamente tinha dado ouvidos ao Christian Danner. Quando faço aqui o DTM com a Alfa Romeo, o Christian Danner era meu colega de equipa, o nosso carro estava longe de ser dos melhores Alfa Romeus, mas eu andei dentro do carro, andei bem. E o Christian, que já estava numa fase da carreira, que já não tinha que ter... Ai, o puto está aqui a fazer-me frente. Eu não conheço o Christian, mas era um tipo impecável. No fim, e disse, olha Pedro, eu acho que andei muito bem, larga... Eu vinha da Fórmula 3 com o Elmo que marca, larga o sonho da Fórmula 1 e da Fórmula 3000, porque eu estava ali prestes a poder assinar já pela 3000, muda-te já para o DTM. E nós arranjamos-te aqui, maneira de ficar-te. E eu, era como o Pedro dizia há pouco, porque é fácil não só ver, eu se calhar devia ter vindo. Eu via ali 1% de probabilidade, e aquele 1% inteiro era aquilo que eu queria. Como é lógico, se voltasse atrás com o que sei, tinha direto entrado para o DTM, ou tentado com o Christian Danner, e qual foi o meu na altura, e é sem dúvida o ponto da minha carreira que se eu pudesse alterar. Agora, com aquilo que eu tinha em mente, com os cursos que tinha... É igual, não é? É, tens sempre aquele... Tens uma frinchazinha... Olha, como tu dizias há pouco de ultrapassagem do Filipe... É, mas a tua carreira foi bem planeada e bem pensada toda, não é? Não foi por ele. Pois não. O Nuno foi... O Nuno foi, além de manager, é meu irmão, ou além de irmão é manager ao longo da minha carreira, sempre planeámos, julgo relativamente bem, principalmente dados dois recursos. Com muito trabalho. E já te estou a dar dois recursos já para anular o teu comentário. O primeiro é o recurso financeiro, como tu sabes, nunca foi muito grande, e o segundo era o recurso de qualidade do piloto, que o meu irmão conseguiu fazer milagres. Isto é já para anular o teu comentário. Eu anoto aqui. Em relação aos pilotos... Não, porque não tens que assumir, pá, se não perde a piada toda. Não, mas isto... Ó, pá, este Petó... Nós daqui a 15 dias vamos nos encontrar no nosso grande prémio de acertando os cartes e... E tu, mas e se tu não precisas de assumir nada, porque os resultados falam por ti. Pois, e por mim. Mas isto... Não, os resultados bons que tiveste na tua carreira. Eu sei. É que não é fácil. Eu já para o Petó. Não é fácil. É fácil. Sim. Em relação aos pilotos, eu tive a felicidade, eu acho que todos nós, da nossa geração, e alongando um pouco a resposta, nós estamos numa geração em que o percurso era um percurso muito particular, era Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 3000, Fórmula 1. Hoje em dia, o que não tira qualidade nenhuma aos pilotos, mas tens uma dispersão enorme de campeonatos. E eu sei isso também, como vocês sabem, mas estou muito ligado a novos pilotos, que estão num arquivo, e tu vês uma dispersidade, os pilotos a dispersarem-se de uma maneira enorme, porque tens desde a World Series à Fórmula 3000, à de GP2, à World Series de novo, e depois tens campeonatos com carros que vêm com motores também 3000, depois a Fórmula 3 já há a Fórmula 3, a GP3, a GP2, ou seja, tens milhões de campeonatos. Os pilotos bons, enquanto na nossa altura tu apanhavas... Estavam todos centrados. Eu costumo dar esse exemplo. A minha primeira corrida, eu tenho a felicidade de ter corrido os melhores pilotos da minha geração. Eu nunca me esqueço, quando saio aqui campeão de Fórmula 4 em 90, e vou correr em 91, já o Diogo corria na Fórmula Opel e o Pedro, e eram os dois título contêineres naquele ano, e eu chego lá, e eu nunca me esqueço, vocês estavam os dois na primeira linha de areia. Estavam o primeiro segundo. Quem era primeiro? Eu julgo que era o Pedro, julgo, mas não me recordo. Eu sei que eles estavam... Não sei se seria. Foi a única vez. A minha primeira corrida do europeu de 91, e estava o Pedro em 1º, ou o Diogo, mas estavam os dois na primeira linha de portugueses, e eu estava em 21º, havia 40 Fórmula Opel. E eu chego e pego todo, campeão nacional de 21º. Claro, isto aqui era uma grelha, mas à frente... Era mesmo, não é? Acho que o gajo está a dizer porque é verdade, deve ser verdade. Vocês já veem que eu tenho boa memória. E há 38, 40 pilotos na grelha. No do canal. Tu és 21º, e eu estou... aquilo para mim era uma vitória, eu estou a imaginar, um segundo da linha da frente. Do quinto ano, ao caralho... Era um mês e meio. Três minutos a pé? Era um minuto... Um minuto, era um mês e meio. Mas isto para te dizer, tu estás com os melhores pilotos na altura, mas estavam todos concentrados na Fórmula Opel na altura. Não havia Fórmula Renault, Fórmula Opel. É verdade, é verdade. Havia menos caminhos. E é melhor agora ou nessa altura? Era melhor o sistema antigo? Não, é melhor a escada ser muito bem definida, ou haver esta diversidade que há agora? Eu não sei, sinceramente não sei dizer. A qualidade dos pilotos... A pergunta nunca diria ter sido para eu. Eu acompanhei... Não sei, mas a nossa geração... E tu vais ver a quantidade de nomes que saem daqueles anos, da Fórmula 3 alemã, e da Fórmula 3 inglesa, e depois da Fórmula 3000. Hoje em dia tu tens... Não vou discutir a qualidade dos pilotos, mas tu tinhas, se calhar no nosso campeonato, tinhas 15 pilotos, ou 10 pilotos na Fórmula 3000 para ganhar corridas. Hoje em dia, se calhar, já só tens 3 ou 4, porque os outros 3 ou 4 estão na World Series, os outros estão na Fórmula 2, e há 3 ou 4 campeonatos. Isto então, para voltar a minha... e para responder. Em termos de qualidade de pilotos, eu apanhei e tive a felicidade de correr com os melhores da minha geração. Só havia uma linha. E vou reforçar um pouco o que eu disse. O Pedro, apesar de ser o meu amigo de sempre, e com quem nós andámos à pancada nos carros da Fórmula 4, mas quando eu chego à Fórmula Opel, que é o primeiro grande impacto do Internacional, eu vejo 2. Vejo 2 pessoas que são os primeiros. São os da equipa, mas essencialmente os 2 portugueses. Porque cá em Portugal as notícias são dos portugueses. E eu era sempre um 8. Vem aqui mais um, mas já lá estão dois para ganhar. E ao longo da minha carreira, depois tenho um piloto, um ou dois pilotos. Eu tive a sorte de estar na mesma equipa, que era como o Pedro dizia, que é aí o primeiro grande dia. Tive a sorte de estar com o Chris Denison, tive a sorte de estar com o Wurtz, e com muitos outros. O senhor estava para te dizer. Mas, para mim, aquele que me fez mais diferença e mais confusão de acompanhar foi o Jorg Muller. Porque corri no mesmo carro com ele, e vi a diferença que ele fazia, e depois vi a quantidade e a capacidade que ele teve de se adaptar. Ele chega à Fórmula 3000 com os Kenny Brax na altura, e ele chega lá e ganha no primeiro ano. Vinha outras coisas que não eram tão boas, e o Dr. Mares ficou nele e depois não foi mais longe. Mas esse foi, para mim, o piloto. Mas depois, como é lógico, com os Cristens, eu nunca corri na mesma equipa que o Pedro, mas com muitos Pedro, mas aquele foi o... Porque eu corri no mesmo carro e vi a diferença que ele fez. Nunca te passou pela cabeça de guiar um carro de rally? Esse ponto era um ponto que eu vos ia pôr. E não digas que o zero é um carro de rally? Isso é uma ofensa. Não, não, não é. Era isso que eu queria dizer. Só guiei o carro zero. Gostava muito, e tive o prazer de estar ao teu lado no Toyota. Um teste que nós fizemos, uma brincadeira que fizeste aqui, e o que em Palmela, mas não do Palmela. Os carros são fantásticos. Adorava ter guiado. Não era um tipo de campeonato que eu gostasse de fazer. Eu gosto de velocidade, gosto da repetição, gosto do combate. Essencialmente gosto. Se calhar por isso eu nunca tentei. Fiz três vezes as 24 horas da Itona, mas eu nunca tentei muito. Por ironia, estou hoje ligado ao campeonato do mundo como safety car, e passo horas nas pistas, em corridas longas. Mas eu sempre gostei muito. Posso dizer que o campeonato mais fantástico da minha vida não foi nem a 3000, nem a Forma 3. Foi o Porsche Supercar. Portanto, tínhamos 15, 20 carros constantemente a lutar pelo pódio. E por isso nunca fiquei tão fã dos rallies. Agora, adoro ver rallies e gostava de ter experimentado uma prova de rally. Tu gostaste dele? Eu gostei. Mas difícil. Porquê? O mais difícil também porque tiveste muito tempo parado, não é? Também não ajudou. Na verdade, eu acho que os rallies requerem muita experiência específica. Para mim, o mais difícil, que tive pouco tempo apesar de tudo, foi não só o desconhecimento dos troços, que não é fácil, e a informação que vem do lado não é suficiente para tu andares pelo menos à frente, mas o mais difícil é um pouco o que estavas a dizer que é competição direta, é não saberes a que ritmo vais. Claro. E um segundo por quilómetro, que em pista é um exagero, nos rallies podes ganhar um segundo por quilómetro facilmente, mas tu não sabes e queres ganhá-lo na próxima curva ou na próxima atrapagem. Podes ganhar-lo a ti próprio. Pô, os outros é difícil. Já não sois bem. Está bem. Mas olha, os rallies é um pouco como o golfe. Se tu tiveres... É contra ti, não é? Estás a lutar contra ti. Se tiveres a andar bem, bates os outros. Não tens que estar ali no direto, porque numa corrida de pista podemos estar todos a andar mal e um ganha. Ou sabes que tens travado um pouquinho mais tarde e vai ganhar. Ali não. Ali há sempre um que está a andar bem. Há sempre um que está a andar melhor que os outros. É como... O golfe é um pouco assim. Nós fazemos um torneio de golfe, por exemplo, nem estás a olhar para o resto da classificação, mas se fizeste um bom resultado, ganhaste. Sabes aquele buraco, quantas pancadas deves ter? Se tiveres uma abaixo, estás sempre bem. Estás sempre bem. Estás sempre bem. E o rally, para mim, foi a parte mais difícil. Foi essa. Foi saber até onde é que eu tinha que ir. E por isso, 50% dos rallies bati, não acabei. Porque arrancava, chegava ao final da primeira secção, não sei o quê. E pá, andaste devagar. Isso não pode ser. A seguir ficava numa árvore qualquer, não é? Porque não conseguia medir. Não conseguia medir. Não sabia o que era preciso fazer. Mas é um desafio. É um desafio enorme. E, pois, é muito mais exigente em termos de trabalho que a pista. Eu acho. Mais horas a treinar, mais horas a reconhecer, mais horas a... Mais coisas ao mesmo tempo, também. Então, como é que é? A pergunta é... Velocidade ou rallies, não é? Velocidade. Não, 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 não. Espera aí. Ai, não. Mas isto é um bom modo para velocidade ao rally. Eu nunca vi rallies, por isso não estou a contar. Aliás, acho que de todos nós, a pessoa que teve... Tu estiveste ao mais alto nível na velocidade, depois estiveste ao mais alto nível no rally, mas já depois, como o Pedro disse, num período grande. Tu nunca deixaste. Passaste... E venceu logo. E venceu logo. Logo. No meu primeiro assunto... O que dá aqui uma boa chega entre a velocidade e o rally. E tu sais, normalmente, os bons pilotos de velocidade quando saem para os rallies, andam para os rallies. O contrário... Eu, pelo menos, não tenho visto tanto. E tu tens provas. O próprio Sebastian Loeb é um piloto que sai da velocidade. Ele começa pela filière Elfa, em França, e nos fórmulas. Isto para te dizer... Tu sais, tu és um excelente exemplo, mas tu tens muitos... Hoje em dia, se cá já não há tantos pilotos... O próprio Sarrazan. O Sarrazan sai da velocidade. O Sarrazan é um piloto de velocidade, acho que... O meu companheiro de equipa em velocidade foi o ano passado que teve nacional de rallies. Quem? O Carlos Vieira. Pronto, olha o outro exemplo. O meu companheiro de equipa no álbum, no Campanense, e chegou rápido e ao segundo ano também foi campeão. O Cúbica. O Cúbica sai da velocidade e eu, ao contrário... Agora, isto não tira em nada valor ao jornalismo, porque acho que é tão específico... Agora, aquela ideia que se tem... Isto aqui é muito pessoal, não sei se serei completamente correto e acho que se calhar que me corrija. A ideia de que os pilotos de velocidade estão formatados para andar às voltas, que só sabem fazer aquilo de tal maneira e que não têm capacidade de adaptação, eu acho que é completamente contradiada pelos factos. Porque tu tens os pilotos de velocidade, e damos o exemplo que tu és colega do Sarrazan, o Sarrazan sai, entra nos ralees e anda bem. Pode dizer que não é o melhor, como é natural, mas... Foi campeão nacional, foi campeão francês. E andou bem no Subaru, não é? O oficial da Subaru. Eu acho que... O Raycon, o Raycon, sabe que ele sai e vai... E anda bem. E anda bem. Mas estamos a falar do melhor da Fórmula 1, não é? O dos melhores. Mas... O Noeb sai e vai. O mesmo o Sainz é de velocidade, não é? Mas olha, uma coisa, mas o Raycon não andou bem nos ralees. Não, não andou mal. Não andou mal. Digamos que, traduzindo para a velocidade, anão e oitavo. Mas se entrávamos aqui numa conversa... Eu acho que, de fora de série, é o Kubica, como ele pegou nos ralees e os tempos que ele fez. Não os resultados, porque... Ele bate muito. Desligava-se ali qualquer coisa de vez em quando e ele deitava abaixo de um árvore. Mas enquanto andava... Já nem falo da eficiência física dele. Falo de um gajo que veio da Fórmula 1 e que sentou num carro daquele e muito depressa, mas... Eu acho que nós todos... Permite-me fazer agora uma intervenção nisso que estás a dizer. O Carlos Vieira é muito parecido. Mas eu acho que depende depois das condições que tens para trás. Calhar o Kubica anda muito rápido, mas que não tem compromisso nenhum. Se partir, não faz mal, tu ganhas o mesmo. E aí a cabeça do piloto está... Ok, vou andar de pressa, conseguindo andar de pressa. Agora um que chega ao final do ano. Se bateres, não há contrato para o ano. Ou isto sai do bolso a batida. Isto é complicado. Ele se calhar já não dá como andar. Não é algeão. Ele já iria melhor a prova, se calhar. Não é algeão. O Carlos Vieira em si. O Carlos Vieira também foi uma companhia de equipe. Deixa-me só te dizer uma coisa. Porque eu falo disto e falei com o Zé Pedro Fontes também. O mérito maior, por exemplo, do Carlos, é que adora automóveis e, pessoalmente, ele é capaz de suportar tudo quanto é batidas. Bate uma ou bate duas. Para ele é igual. Tem o mérito que até é dele. Ele construiu o seu império e adora automóveis e é ali que gasta dinheiro. O Carlos Vieira comigo. Ele chegava à última da volta. Corridas de resistência de duas horas. Eu acho que queria bater outra vez o tempo na última volta. Já a corrida ganha 30 segundos à frente. E o objectivo dele era fazer a melhor volta na última volta, já sem pneus e não sei o quê. E nos rallies a mesma coisa. Ele bateu muito, 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 muito. Mas a cabeça dele estava nessa. Queria ser o melhor. Ele era ser o melhor. Mas se batesse estava nas tintas. Agora, um túmulo que é profissional e que faz a gestão de patrocínios no início do ano. Eu tenho estes patrocínios e não sei o quê. Tenho que gerir, tenho que trazer dinheiro para casa. As coisas são diferentes, não é? São diferentes. Eu não sei se estás de acordo com isso. São diferentes. Devem ser diferentes. Mas estás aqui num grupo de gajos que dinheiro não é problema. Comigo não é problema. Comigo não é problema. Acho que nenhum de nós aqui correu, não sei, nessas condições. É pensar em dinheiro. Não, não, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca pensei em dinheiro, não é? Eu não sei como é que a gente conseguiu, todos estamos aqui, como é que conseguimos arranjar sponsors. O que é que a gente fez? Claro, claro. Mas na altura de dar gás, trabalhar mais cedo ou mais tarde, nunca dependeu do dinheiro. Eu nunca pensei nisso. Acho que é impossível tu estás no mobile, no meio de 15 gajos, a pensar se tens dinheiro para o triângulo a frente. É se eu bater agora e agora já não vou, nem no troféu Starlet, quando eu comecei, que estava mesmo com o carrinho da tua mãe, com o dinheiro da minha mãe. Acho que a gente, pronto, aquilo é vamos ganhar e não vamos bater. Olha, não, eu conheço muito tempo de pensar nisso. Mas antes de bater, a gente nunca acha que vai bater. O que eu digo é que eu acho que nós todos temos a capacidade de ganhar um carro rally, porque tem três pedais, volante, caixa, é igual ao teu da velocidade. Tens é que desenvolver outras qualidades que não desenvolves na pista. Depois desenvolves melhor ou pior, mas o conduzir é igual à pista. Se soubesse andar no limite de um carro, então tu pegas um carro rally e dás uma volta ao autódromo no limite do carro que estás a guiar, esteja com pneus de terra ou esteja de selic, tiras aquilo. Depois o que é que tu tens que desenvolver a cabeça? Tens que desenvolver a cabeça em coisas que nunca pensaste nisso, nem nunca exploraste, que é, tens que ouvir um gajo que está a falar contigo, ao mesmo na altura que estás a guiar, e tens que descodificar o que ele te está a dizer a tempo, a tempo, porque senão perdes tempo. Depois estás à espera do que ele disse, ou depois estás a pensar no que ele disse, e estás à espera de perceber o que ele disse. Tens que afinar o carro enquanto que ele fala contigo. Tens que repartir a cabeça enquanto tu na pista estás uma volta, vais sozinho, vais a pensar, entras-te, estás a fugir de frente, está, não está, está melhor. Ali tens que estar a ouvir, tens que estar aos saltos, tens que estar a fazer tudo o que está à tua frente e tens que estar a pensar se o carro está direito ou não está direito. E depois tens que improvisar, porque tu não fazes nas pistas. Tu para fazer uma volta rápida saís da boxe, pá imagina que choveu... Mas nas pistas andas nos limites, não é? Andas nos limites. Os ralis não podes andar nos ralis, não bates. Andas lá muito perto. Mas o problema é que, Pedro, ou tu tens que andar a 97%, que é porque tens um bocadinho de margem para resolver. Só que depois, pá, 97% e não estás a chegar tens que fazer 98%. Estas porcentagens é muito relativo. Tens que andar, pá, não tens que andar no limite, tens que resolver. Só nunca batiam eles, eles batem, não é? E batem bem. Tens que resolver, tens que deixar um bocadinho para resolver, porque o público põe-te areia na estrada e tu vais em slicks a agarrar imenso e de repente há duas ou três curvas com o público pões areia e tu chegas lá. Outra coisa que eu te ia dizer de afinar o carro, de tens que saber ler o terreno. Tu na pista sais, choveu, Inglaterra, úmido, está a secar. Tu sais, tens que, na qualificação, tu sais, dá-se uma volta, não é? A curva, fim da reta da meta do Estoril já está seca, há dois está mais ou menos. A BIP, toda por dentro é que está a linha, já apareceu, está toda seca na linha. Há uma poça de água ali e tal. Na segunda volta, TAU! Já não improvisas nada. Pá, tu ali tens 25km para fazer. O capitalismo não concordo nada contigo. Tu tens 25km para fazer ali e tu partes de slicks e vais andar. Vais de cá e ao quilómetro 8 está molhado. Porque está debaixo das árvores e choveu. E tu não podes esperar para ver até onde está molhado. É que se chegas ao fim, levas 20s. Tu vais a ver e vais a ver e, pá, deixa a ver, hesita, 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 nunca mais recuperas o tempo. Pá, tens que passar a primeira vez, tens que passar a segunda. E tens que resolver, tens que improvisar. No circuito, há outras coisas, que no circuito levas aos 100%, ao décimo, ao décimo segundo. Improviso zero. Mas é que tu metes aí uma variável, no meu entender. É o improviso. Nós, eu digo nós porque eu continuo a ser pitista, mas... Tu tens uma variável ali do improviso. Tu, na pista, tens 25 variáveis. São os pilotos que estão à tua volta. E essas 25 variáveis não existem. Eu não estou aqui a dizer que é melhor ou pior. Não, eu também não. Eu também não que eu gosto das duas. Mas eu estou a dizer que desenvolves capacidades diferentes. Tu estás-me a falar de uma capacidade que é saber ler o adversário, de ultrapassar o adversário, observar o adversário. Isto no rally não existe. Estamos de acordo. Isto não existe. Ainda agora estive com ele. A corrida que ele ganhou das 6 horas de sepá. A corrida durante... Até uma intervenção minha. O safety car. Baralhou-lhe tudo. E são variáveis que, em termos de rapidez para ele, ele vai ter que alterar durante a corrida. O piloto do rally tem que fazer outras coisas. O que eu estou a dizer é que, no fim, e não sou eu que vou dizer porque é um melhor que o outro, mas, no fim, que são as duas muito complicadas, não ponho-se em questão. Agora, que eu acho que, em termos de trabalho de casa, a velocidade tem que haver mais trabalho de casa. Se calhar, como tu dizes, o improviso também se trabalha, mas depois o improviso vai saindo, se calhar depois também, dadas as qualidades do piloto. A pergunta que eu te faço aqui é ao contrário, e pura ignorância. Não te estou a fazer esta pergunta com alguma malícia. O Diogo, há quem me falava no tempo de quilómetro, no segundo. E eu tenho essa prova, e acho que uma vez vos contei essa história, e conto-te isto em um minuto, muito rápido. Eu tenho a prova, para mim, talvez tenha sido um dos melhores do Rally's, que era o Burn, Richard Burns, que foi correr connosco a uma prova convidada pela Pirelli, na altura, que era o patrocinador da Super Cup. Ele chega e, na qualificação, ficou em último. Tu vais ver, campeão do mundo, Rally's, fica em último. É muito fácil fazer aquele comentário. Estás a ver, os Rally's chegam aqui, ficou em último. Portanto, eu sempre pensava por ele, brincava com ele por causa disso. Mas depois tu vais ver, ele chega à Silva, então, estás a falar, não os 25 pilotos da Super Cup, mas 20 daqueles pilotos, que era o que eu vos falava há pouco da Super Cup, estamos a falar de top, e os outros, os outros 5, era aquela diferença dele, ele fica a 5 segundos a pro position. E aqueles 5 segundos, começas a ver, ele leva 1 segundo ao quilómetro. Tu vais, tu pegas num carro de Rally's, se calhar com algum treino, mas não levas 1 segundo ao quilómetro. Acho eu que levas mais. Se calhar depois de treinar, ele também tinha treinado, se calhar muito. É normal. Agora, a diferença é que tu pões um tipo de velocidade no Valis, e não te vai ficar em último. Naqueles 5 quilómetros. Não me perguntes... Não estou a dizer que é melhor ou pior. Estou-te a dizer que se calhar porque fazes mais o trabalho de casa, e vai... E a prova disso é que tu tens um Richard Burns que chega a um circuito de 5 quilómetros, e fica em último na identificação. E depois tens um Sarrazan que vai a uma prova do campeonato do mundo, porque acho que não é na classificação geral, porque era fácil dizer que ficava... Mas o mesmo WRC não ficou em último. Ele anda ali, se calhar não anda no mesmo segundo... Sim, mas não é saltar para lá. Ele treinou. Pedro, mas tu tens que pensar que se o Burns fizesse 4 provas, já não ficava em último. Espera aí. Se ele aparecer em 4 provas seguidas, se calhar já não fica em último. Não vou te dizer precisamente o contrário. Tu, se fostes aos Rallys de paraquedas, ficas em último. Mas era isso que eu te estou a dizer. O que eu te estou a dizer... Não é só ficar em último, é humilhado. És humilhado. Tu pegaste no Alan Prost e disseste, vai ali fazer um Rally com o Carlos Sainz. É isso que eu te estou a dizer. O Alan Prost até vem embora. Mas espera, eu não estou a falar nisso. Nem vai. Mas eu não estou a falar nisso. Espera aí, eu sou o primeiro a dizer-te que os 5 segundos que ele leva para a posição na altura, dera um piloto. Eu dera-me chegar a um motor ao Strolley e levar um segundo ao quilómetro. Agora... Tens que andar muito já. Tens que andar muito. Ah, mas muito mais. Mas o que eu te estou a dizer é que a prova que eu tenho de pilotos que vão fazer... Sim, sim. Eu estou a perceber o que está a dizer. E metes o Prost a fazer aquelas corridas na neve. E quem normalmente ganha não são os pilotos de Strolley. Como é que se chama aquelas provas? Mesmo a Rally Cross, não é? Sim. Um dos melhores são de velocidade. É? Mas aquilo é corridas de velocidade na Terra. Eu não me considero uns melhores que outros. Eu acho que os Rallys desenvolvem umas qualidades e na velocidade outras qualidades. E ultrapassar e assim o que estavas a dizer, lutar no pelotão e olhar para o retrovisor, são aspectos que nos Rallys não desenvolves. Não é necessário. Mas nos Rallys desenvolves outras coisas, não é necessário na velocidade. Claro. É difícil ganhar nos dois sítios. Acho que é muito difícil. Há pouco falavas do Greg Moon nas ovais. As ovais, NASCAR, são modalidades completamente diferentes. Vais para NASCAR, vais para ovais, são pilotos que passaram a vir de andar à roda e a treinar ali têm a sua formação. Nas outras pistas podem ser que quase estão bons ou lutarem, mas pronto, aqueles que andaram ali e estão treinados ali são os melhores. Depois, vais para os Rallys. Também, se tiveres a formação de Rallys, é logicamente que no futuro vais ter muito mais sucesso. Lógico. Velocidade. Exatamente a mesma coisa. E portanto, é difícil comparar pilotos assim. Claro. Eu concordo com ti. O que eu estou a dizer é que em termos de adaptação de uma para a outra, como é lógico, este é um feudo só do Rallys e este aqui é da velocidade. Tu achas que a velocidade se adapta melhor aos Rallys que os Rallys à velocidade? É isso que eu não fui nesse caso. É capaz de ser verdade. Em termos de adaptação, os pilotos de Rallys, não sei se é porque são mais perfeccionistas, não sei se fazem mais trabalho de casa... Não, eu acho, Pedro, eu acho que a velocidade que tu guias, a velocidade que tu guias, como todos sabemos, com o cu, tudo se passa aqui, não é? E eles não sentem isso, os Rallys. Não sentem esta pureza do décimo segundo. Não, não. Vai tudo ali. No asfalto, um bocadinho. Ah, já. Rallys é mais bruto, Pedro. O carro é muito mais... O carro é muito mais... É muito mais... É muito mais... Pá, não há... Os fórmulas é muito diferente, para os cartas. Os fórmulas dão-te uma coisa que nada te dá. Mas o facto de velocidade é... Tu és de velocidade, foste campeão de Rallys. José Pedro, também é de velocidade, é campeão de Rallys. Mas é exatamente o que ele está a dizer. E já está. Já está a melhorar. Mas é exatamente o que ele está a dizer. O Bruno é de Rallys, a 100%. É. Eu não tenho o Bruno na velocidade. Eu não tenho o Bruno na velocidade. Tem mais dificuldade, tem mais dificuldade, tem mais dificuldade, terá mais dificuldade. É um piloto, para mim, excepcional. Não, Pedro, mas a gente está a falar em tudo excepcional. Tudo excepcional. Em termos de velocidade, não é? A minha coisa que tu dizes, já se viu mais que uma vez. O Colin McRae chegou a experimentar os carros de velocidade. Os tempos não eram famosos. Mas foi com o Ferrari, o 550, não foi? Acho que sim, acho que sim, 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 sim. Foi, foi. O Webb, que foi companhia da equipa do Parente, e o Webb andou bem. Mas o Webb começa na velocidade. É isso que o Stel vai dizer há pouco. O Webb começa na velocidade. O Webb começa na filière Elf. Ok, não é um piloto de velocidade. É um piloto de alguma formação. Começa pela velocidade. Nos carros, é? Eu corri com elas também. Não, na GTs, na Espanha. Eu corri com as corridas daquelas de Barcelona no final do ano. Mas tu tinhas curiosidade de fazer algo? Eu tinha, mas eu sou fã de rallis. Mas tu tinhas curiosidade? Outra vez fizemos a pergunta. Rallis ou velocidade? Ele escolheu rallis e eu fui o ralli também. Eu gostei de fazer muito rallis. Eu gostei de fazer muito rallis. Eu gostei de fazer muito rallis. Qual ralli? Velocidade ou ralli? Se agora me dissessem assim, queres voltar a conduzir e ser profissional, em que ramo? Rallis. Velocidade? Eu já te tinha dito uma vez, é velocidade. Eu rallis, mas a 100%. Mas nunca corri em rallis. Mas tenho a sensação que estar na partida de um troço, com relógio, com as notas todas, porque eu também ando na estrada, sei o que é que é, andar na estrada e guiar. E olha, cuidado aí que esta curva aperta ou não sei o quê. Porque não é notas, mas é algo que alguém te avisa que há alguma coisa. Portanto, tenho alguma ideia do que é que será, o que é que seria. Eu corri em rallis e já fiz o carro zero também. E já guiaste o meu carro rallis? E já guiei. Mas é um bocadinho diferente, porque andar em curvas que conhecemos, ou que estamos a ver, é diferente do que partir para um troço e ir pelas botas. E ir pelas botas. E o relógio contar, saberes que, e depois ver a surpresa. Boa ou má? Acho que essa sensação é muito boa, comparado com a velocidade. E eu só faço velocidade, mas nunca fiz rallis. Mas a pergunta que se faz é, rallis? Não. Matias na cabeça ainda, ires lá? Não. Nem com brincadeira? Olha, eu fazia uma prova de rally cross, com todos, nós todos juntos. Vamos embora, está combinado. Rally cross, não fazia? Eu adoro, adoro rally cross. Mas não tem a mesma coisa a ver com a rally, tem nada a ver. Não, não, não tem nada a ver. É circuito outra vez. Eu fiz fronteira pelo terreno, gostei. Rallis. Sim, rallis, rallis. Acho muito gira. Isto que o Pedro disse é muito verdade. Eu sentia, quando estava ali na partida do troço, a pessoa está ali preparada, não se sabe bem o que é que vai contar. Há de ser sempre novidade, por mais preparado que estejas. E estás no lado a ter tempo sozinho a lutar contra ti. E depois perdes a concentração, depois voltas à concentração, depois voltas ao ritmo, depois perdes o ritmo. Acontece tudo no meio da montanha, para cima, para baixo. A ligação com o navegador deve ser fundamental. É fundamental. São dois, não é? Espetacular. Um carro rallis. Nesse aspecto. Um troço de rallis que tu ganhes, que te corra bem. Então, quando tu ganhas é a sensação única? Lá dentro é uma concentração, é um espetáculo. Espetacular. É um espetáculo lindo, pá. Ele falar a tempo, tu ouvires, fazeres, sair bem, fazer a curva, outra, próxima curva, tal. E ele sempre a falar, pá, sempre a cantar, tá, 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 tá. No fundo, tu conheces aquilo lá... Quando o carro vem e fazes um bom tempo, como quando tu fazes a pole position. Lás bem para as boxes, porreirinho. Pá, chegas à tomada de tempo, vês os tempos dos outros gajos, vês o teu, não é? E ganhaste o troço. Pá, tudo que correu bem lá dentro é um trabalho de concentração e de sincronização. Sincronização, acredito? Pá, espetacular. É uma coisa mesmo espetacular. Porque isto da gente... tu estás a fazer uma curva e ele está-te a dar a próxima nota. Tu estás sempre... a nota está sempre adiantada ao que tu estás a fazer. E outra coisa... E tu estás a fazer e estás a ouvir a próxima. A cabeça está ali e os braços estão aqui. Pá, aquilo tudo... E, por exemplo, os navegadores nunca olham para a estrada, estás a perceber? O gajo diz direita, média, menos. E tu fazes isto... Epá, e se fazes isto... E ele já levanta. Pois é. Porque aquilo já não é natural, estás a perceber? É uma. Epá, sai aí e ele levanta para ver se está a correr mal. E eles... E eles sabem, pá, tudo aqui, pá, aquilo... Não, não. E se ganhaste um troço, foste mesmo o mais rápido. Certo. Quantas vezes é que ganhas uma prova e não és o mais rápido? Sim, sim. De velocidade. Ou porque andaste para estar agar, não passou... Tem outros méritos. Tem outros méritos. Tem outros méritos. Não há dúvida. Mas ali foste o mais rápido naquele dia e naquele momento. Não, é uma boa. Pá, o trabalho todo dentro do carro, um troço de 30 e tal quilómetros são mil curvas. Estás a perceber e é pobre. Mas tu ainda não disseste, Manoel. Tu hoje... Tu nunca fizeste um rally. Não, essa pergunta é um modelo intricado. Acho... Não, não, mas não é quem é que desenvolve mais. Tu gostavas de fazer um rally ou não tens interesse? Eu adorava. 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 Mas deixa-me só te dizer. Apesar de nunca ter feito nenhum rally, pá, tenho a família, o meu pai foi campeão nacional de rally, tinha muito... E mesmo a minha característica, não sei, se me conhecem, tu não, talvez o Conceiro. Eu sou um piloto de chegar de improviso, adaptação rápida. Pá, chega a um sítio... Pensei para mim, disse que é tudo aqui, é como dizia o Pedro Conceiro, é o que é capaz de melhor caracterizar o meu estilo de adaptação e de condução. E sempre fiquei com essa curiosidade em experimentar um rally. Mas, eu digo uma coisa, eu achava que nós... Outra pergunta que vai complementar aquilo que tu estavas a dizer. Se nós tivéssemos investido logo de início numa carreira de rally, pá, seria muito mais fácil, penso eu, fazer uma carreira a nível mundial de topo do que na velocidade onde nós chegámos. O dinheiro que nós gastámos em fórmulas, ou o dinheiro que, pá, tinha sido mais fácil, se calhar, construir uma carreira internacional a nível mundial de um campeonato muito realista do que na velocidade. Isso é o que eu acho. Vai ficar essa questão, sempre. Sim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de gostar, compartilhar e subscrever nosso canal.